Eu sou Yael Coen e estou ligada no programa Gente Carioca. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. E voltando aos nossos comerciais, lembrem-se, nosso programa está sempre quintas-feiras à meia-noite no canal 26 da NET, um programa inédito. Agora, de manhã acordou antes de fazer a barba, 5h30 da manhã. À tarde chegou do trabalho, 17h30, e domingo o seu time perdeu, vira para a gente, às 17h, exatamente, meia-noite é um programa inédito, hein? E já diretamente daquela livraria chiquérrima, Cida Moraes entrevistou o Roberto Zengraf, um homem que sabe tudo da economia. A sua economia está apertada, a minha está, e a sua, ele sabe de tudo. Bom, Roberto, me conta desse projeto, primeira linha para o pessoal do Gente Carioca. É, esse é um projeto, eu já estou nisso há, pelo menos há 10 anos, eu tenho uma coluna semanal no Globo, e fui professor durante um tempão, quer dizer, dou aula também, faço palestra, e era uma coisa assim que, talvez assim, até por coisa própria, eu como não tenho um emprego fixo, eu tenho várias fontes de renda, na verdade o que acontece é que eu fico sempre preocupado, não tem jeito, eu fico sempre preocupado, falei, caramba, como é que as contas do próximo mês vão fechar? Então assim, eu comecei a desenvolver todo um trabalho de ter uma planilha para controlar, tal, e isso foi, mas isso foi assim, na verdade é antes até de eu não ter emprego, mesmo na época que eu tinha emprego, eu era aquele cara que controlava para saber onde está indo o meu dinheiro e tudo. E aí começou assim, eu, na minha época acadêmica, assim, tinha muita gente que vinha me perguntar, vem cá, você paga visto ou paga prazo, usa o cartão, o cheque especial, essas coisas todas. As coisas quase não interessam para o brasileiro, né gente? Não interessa, porque a gente está numa época difícil, né? Então assim, isso foi uma coisa que eu já queria ter colocado isso em livros, e assim, o formato da coleção é muito interessante, porque, assim, às vezes você tem um problema, por exemplo, de aposentadoria, minha praia agora é pensar na minha aposentadoria, mas eu não tenho problema de dívida. E de repente você tem um problema de dívida e não tem de aposentadoria. E nas publicações anteriores que eu tive, eu fazia tudo de uma coisa só, então o cara tem que comprar toda a cultura financeira e ele quer resolver só um problema focado. Então esse projeto eu acho que está maravilhoso, porque tem um que é específico para ajudar a poupar, tem um que é específico para aposentadoria, tem um que é a velha decisão, compra ou aluga uma casa, tem um quarto que é como é que eu me planejo, e tem o quinto que é como é que eu me desenrolo das dívidas. Então são, e fora o livro da Camila, que também fala do lado emocional, a ligação emocional com o dinheiro. Então eu estou satisfeito de fazer parte desse time, entendeu? E eu acho que é isso aí, as pessoas têm que ler, têm que se informar. Se a gente ficar esperando, de uma forma passiva, que as pessoas, que alguém vai resolver, que o governo vai resolver, que o cara do banco vai resolver, ninguém vai resolver. A gente tem que resolver, cuidar do nosso próprio dinheiro. Essa que é verdade. Eu gosto de fazer a analogia, assim, uma pessoa que já, eu quero emagrecer, ou eu quero entrar em forma. O que você vai fazer? Você vai, primeiro, fazer um diagnóstico, ver se você pode fazer um trabalho aeróbico, alguma coisa assim, e aí depois você começa a fazer a sua programação. Olha, todo dia, agora eu vou correr um quilômetro, eu vou andar primeiro. Então a ideia de você passar a ter essa cultura financeira, é você ser dono das suas decisões. É muito ruim quando a gente chega no final do mês e fica, caramba, de onde é que eu vou tirar o dinheiro? Tô no vermelho. Tô no vermelho, como é que eu vou pagar, entendeu? Isso é muito desagradável. E assim, pelo menos o objetivo maior da coleção como um todo é justamente dar essas ferramentas para as pessoas. Para não ficar dependendo do camarada que, de repente, diz que vai te ajudar, mas na realidade está querendo vender um produto. Quer vender mais uma taxa de juros, ou mais um empréstimo. Então, peraí, vamos primeiro organizar a casa, entendeu? Mas você como, primeiro, como brasileiro, como identificador e professor desses problemas que vem hoje, assim, à tona, que a gente está vendo, assim, várias empresas caírem, empresas boas, várias lojas, do Leblon até o final do Leme fechando. É, isso é verdade. Ai, meu Deus. O que você diria para esses empresários? Porque eles seriam desorganizados ou seria uma questão de momento? Eu diria, olha só, é uma questão de momento, porque, enfim, infelizmente, algumas políticas adotadas aí nos últimos anos miravam certa coisa e acabaram acontecendo de forma distinta. Então, o país hoje enfrenta uma situação que está mais complicada, cresceu inadimplência. Quando você repara que é um ciclo que não é positivo, porque se você começa a ter um monte de lojas fechadas, então, por exemplo, o cara que ganhava... O dinheiro não circula. O dinheiro não circula. O cara que ganhava uma grana, por exemplo, de comissão de venda, ele não ganha, ele não vem e não compra meu livro. Eu, por minha vez, como não vou ter meu direito autoral, não vou, de repente, chegar agora e comprar, suponho, uma calça comprida, entendeu? Então, fica... o ciclo anda de forma... Vai se fechando, né? Vai se fechando. Mas eu acho que isso é uma coisa passageira. A gente vai ter um ano, talvez, de 2015, 2016, um ano e pouco, talvez, duro, porque vai ter que fazer o ajuste. Tem que fazer, não tem jeito. Querendo o Congresso ou não, querendo o governo ou não, esse ajuste fiscal vai ser feito e aí depois o país volta a crescer, porque a gente é um país que tem uma área imensa, eu sou otimista com o país, a gente tem uma área imensa, a gente tem uma... não tem um problema de falta de recursos, por exemplo, para pagar dívida externa, a gente já teve situação muito pior. A inflação, apesar de estar em 8,5%, que é o que está hoje, é... Caramba, eu sou da época que a inflação chegou a 100% ao mês. Então, assim, que bom que o país está preocupado com a inflação de 8% ao ano. A gente tem uma memória, eu tenho, pelo menos que sou mais velho, então, assim, eu tenho uma memória de inflação de 100% ao mês. Quer dizer, 100% ao mês significava 3% ao dia de inflação, ou mais. Então, assim, eu acho que, de uma maneira geral, está positivo, as pessoas estão mais conscientes daquilo que... Quer dizer, que os preços não podem subir, estão cobrando mais, estão fazendo mais pesquisa de preços, entendeu? Então, e assim, a gente tem um mercado consumidor imenso. Esse aqui é um país que você tirou muita gente da pobreza, tirou muita gente que estava na miséria e virou um pobrinho, o pobrinho virou classe média, então, a gente teve muitas coisas positivas feitas nos últimos anos, não apenas nesse governo, mas, talvez, nos últimos 20 anos, desde a implantação do Plano Real. Quer dizer, começa nessa fase, que as pessoas passaram, peraí, agora eu sei o que planejar. Numa época antes do Plano Real, meu salário virava todo mês. Você tinha cheque, você dava aquele cheque pré-datado? Você tem cara de que não dá cheque pré-datado? Não, não estou cheque pré-datado. Perdi o controle. Me fala direito. Ele não dá? Será que ele não dá? Ou ele está aqui diante de mim? Não dá? Não. Olha só. Eu, às vezes, até... A coisa que eu faço é comprar no cartão em três vezes. Só que, por exemplo, eu uso um remédio que eu... Todo mês eu tenho que comprar uma caixinha. Então, a primeira vez que eu fui... Você quer três vezes sem juros? Quero. Aceitei. No segundo mês, hoje eu estou pagando a fatura do mês de maio, do mês de abril e do mês de março. Ou seja, eu estou pagando à vista o remédio. É como se eu estivesse comprando remédio à vista. Então, assim, eu parcelo, mas o parcelamento no cheque, o chato é que você esquece de anotar. Se você diz assim, ah, beleza, meu salário está aqui, estou com quatro mil na conta, três mil na conta. Se esqueceu que tem quinze cheques pré-datados que vão cair, vai bater. Então, olho vivo. Olha, Roberto, você, primeiro, é uma simpatia e cultura, não preciso nem dizer, né? Gente carioca sempre chegando até você com o que acontece no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, mas você, depende de você, né? De cada um de nós melhorar. Depende de cada um de nós. E se depender, assim, nós do Clube Saúde Financeira, a gente quer... A ideia é justamente a gente promover essa cultura de forma tranquila. Os livros todos são escritos de uma maneira razoavelmente simples, não tem nada técnico. É uma pessoa, vai ler e vai entender. E depois vai ter todo um ambiente de debate, das pessoas contribuírem com suas próprias experiências, que, para mim, é muito bom, porque eu, como autor e como, pelo fato de eu ter uma coluna, eu quero saber dos problemas. Eu quero que você, que está me assistindo, diga assim, olha, vou mandar um e-mail para você dizendo, olha, eu estou com um cheque especial aqui, caiu a minha... O IPTU eu não paguei, o que é que eu faço? E eu vou responder com prazer. Diz o teu e-mail, né, para os nossos telespectadores. O pessoal de gente carioca, eles não brincam em serviço. Tá bom. Roberto.zentigraf, vou soletrar, z-e-n-t, de tatu, g-r-a-f, arroba clubesaudefinanceira.com.br. Acabou. clubesaudefinanceira.com.br. Recebo e respondo. Gente, carioca sempre acontece. Não vem com dúvida muito complicada também, não, porque aí vamos explorar. Ah, é, porque aí também é uma construtoria. É verdade, é verdade. Olha, obrigada mesmo, Ian. Gente, carioca, chegando até você.